A gente tá seguindo nós aqui mesmo, a gente filmou nada. Já é o tubarão vindo por baixo aqui, dá ouça tudo que é lá? Ah, é. Olha só, rapaz. É fácil demais, velho. É fácil. Onde é que esse tipo de grande praça aqui? O cara jura que é um negócio, viu? Ó, esse aí já é estranho, né? Já faz parte do passeio. Esse é estranho pra gente, hein? É, né? Olha que afogado, hein? Já assisti vinho aqui. Já era. Já faz parte do passeio. Já assisti vinho aqui, já era. Já faz parte do passeio. Daniel, tira da minha, dá pra pegar, deixa eu ver aqui. Já assisti vinho lá, já era. Tinha derrubado esse pé, esse passeio. Esse passeio, já tinha derrubado ele já. Esse cabelo grande, hein? Um grande, né? Um grande, boa. Que intenso, né, Dalí? Um grande voado, hein? Que bom demais voar, né? Fale pra bandeira ali, Pai da bandeira. Fale pra ela, né? Fale pra ela, né, com vocês não. Fale pra ela! Música 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 Está passando debaixo dela É uma ponte muito imensa, famosa pelos filmes de Gordi, onde é muito bem feito, que deu várias milhares pessoas por sair nessa ponte, é uma ponte muito escutada. Música Música Valeu, o centro pacífico, está aqui nessa agapa. Música 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 Música